O 6º Festival Internacional de Balonismo de Cruz começou este sábado e prolonga-se até a segunda-feira, 24 de abril, no Parque do Surraia. O programa começou este sábado de manhã bem cedo, com um voo ao nascer do dia pelos campos do Vale do Surraia e pelo montado. No balódromo houve também balão estático para os curiosos experimentarem levantar voo no balão de ar quente. Ainda neste sábado de manhã abriu o mercado de artesanato e de produtos locais, onde muitos artesãos e produtores locais vendem os seus produtos. À volta da Praça de Torres de Cruz abriu também um espaço de street food. Ao lado da comida de rua há também animação musical e infantil para os mais novos. Ainda neste sábado à noite poderá assistir ao espetáculo do Night Glow Show, com os balões iluminados na noite. Nesta 6ª edição, o Festival Internacional de Balonismo de Cruz regressa à consciencialização do público para a importância dos territórios de montado através do balonismo. O balonismo fará parte do cenário aéreo de Cruz e desde o céu, uma vez mais, dará a conhecer um território repleto de oportunidades de visitação. Este espaço é organizado em 2023 pelo município de Cruz, com o apoio técnico de uma empresa especializada em balonismo. Assistir aos voos de balão de ar quente e participar em diversas atividades e na animação é gratuito. E aí E aí Tchau.